Música Gente, aproveitando o vídeo que eu gravei sobre Martin, né? George Martin vs J.R.R. Tolkien Vocês assistiram? Não assistiram? Como assim não assistiram? Tá? Então aproveitando a onda desse vídeo Eu vou deixar o link em algum lugar aqui Caso você não tenha assistido e puder assistir Mas aproveitando, eu quero aproveitar um pouco da estrutura Das comparações que a gente discutiu aqui Nesse vídeo do Martin e do Tolkien Pra falar de A Guerra da Papoula Que é uma história de fantasia Que tá também dentro um pouco Dentro desse universo Pensando aí num épico, tá? Algo que busca mitologia E logo depois que eu tô nessa onda aí toda Redescobrindo Tolkien Redescobrindo não Descobrindo Tolkien Eu tô tão assim no universo da fantasia Eu já tava com vontade de ler Eu li, tá? O primeiro volume Isso aqui é uma trilogia também Assim como os livros do Tolkien, né? Martin não é trilogia Mas assim como o livro do Tolkien E é isso Vambora lá Vocês já leram A Guerra da Papoula? Do mesmo jeito o vídeo anterior Eu vou pedir pra você Você pode participar desse vídeo no Youtube Sim, deixa seu comentário aqui embaixo Sobre se vocês conhecem o trabalho dessa escritora Que é a RF Kuang Ela tem Eu entendi que ela tem uma ascendência chinesa E ela estuda a filosofia E ela estuda essa ancestralidade Essa parte da história da China O que a gente vê bastante aqui na Guerra da Papoula No vídeo Martin vs Tolkien Eu falei sobre a questão da fantasia épica adulta E é interessante que com a Guerra da Papoula Eu fiquei na dúvida Se esse estilo é adulto ou não Vou dizer por quê É até um... Aqui assim, esse vídeo não vai ter spoilers não, tá? A gente não vou revelar nada Estragar a leitura de ninguém Ficar tranquilo Na Guerra da Papoula A minha dúvida é Quanto ao escopo A escritora, ela decide ficar focada em personagens muito jovens Com alguns dilemas Morais E até uma espécie de linha Para amadurecer Mas bem simples Mais assim Com algumas coisas mais explícitas Lá no vídeo a gente falou Que enquanto Martin Ele foca no aspecto mais histórico Ele traz um aspecto histórico Mitológico mais realista O Tolkien, ele cria algo próprio Um universo Toda uma cosmogonia E a Kwang A escritora da Guerra da Papoula Eu acho que ela está mais para o Martin Porque eu ainda não sei com os outros livros Mas eu ainda não percebi nada De criação Ela bebe na mitologia chinesa Eu sou zero de história da China Então eu fico muito na dúvida Eu tenho a impressão Mas eu não consigo ter a certeza Mas eu tenho a impressão Que é muito mais Até pelas regras de comportamento São muito próximas As nossas regras aqui O fato dos personagens Serem bem jovens Às vezes entra até Numa lógica Adolescente de escola Sabe? De rixas Que fica um pouco Nesse nível assim De adolescente E lembrando Eu preciso fazer esse parênteses Que caso você seja novo Aqui no canal O fato de um livro Estar num espectro Assim Para um público jovem Não implica nesse livro Ser ruim De um adulto não poder ler Tá? Para a gente aqui no canal A gente já aprendeu aqui Que A gente quando está adulto A gente amplia ainda mais A gente pode pegar essas histórias E perceber mais coisas nela Que claro Que o público de origem Pode não perceber Como um livro infantil Também para uma criança Que vai perceber Uma camada da história E nós adultos Devemos sim ler Essas histórias Sabia? Sim Porque a gente já vai poder Perceber outras coisas Além daquelas que a gente Perceberia quando crianças Tá? Então fecha parênteses E então Eu acho que a Kuang Ela está Eu sinto os elementos Da história Da China E das mitologias chinesas Aqui nesse livro Lá no vídeo eu falo O George Martin Pega o pior de nós O Tolkien Ele vai pegar A questão da beleza Da poesia Aqui a Kuang Ela está no universo do Martin Aqui também Porque aqui a história É bem nessa parte Mais realista A gente tem política A gente tem No estilo Para quem já conhece Ali o Game of Thrones As crônicas de gelo e fogo Porque agora Eu tenho um diferencial Que eu acho bacana Que ela mexe assim No tema da ancestralidade E ela junta ali A política com religião Mas no universo de guerra Nesse primeiro livro Tá? Tá dentro de uma estratégia Uma coisa muito militarizada A ideia vai do gosto De cada um Eu particularmente Eu gostei muito Desse livro Só que eu particularmente Até uma coisa curiosa Porque particularmente Eu não sou muito De histórias de guerra A gente tem O Senhor dos Anéis Que é uma história de guerra Mas o jeito Que é contado Muitas batalhas Acaba me cansando E só que Esses escritores Assim como o Tolkien A Kuang Também consegue fazer De um jeito Que eu consegui Curtir Enquanto o Martin Ele constrói personagens Mais Bem complexos Mais parecidos Com a gente Com as nossas dinâmicas Ou que a gente identifique Quando a gente lembra De alguma coisa histórica O Tolkien Ele vai fazer personagens Que vão nos inspirar A gente precisa de A gente fica encantado Prova que nós Um encantamento A Kuang aqui Eu acho que É um dos pontos fracos Ou eu não consegui alcançar Não sei Porque os personagens dela Eu acho que não ficam Em nada Que me chame Tanta atenção Assim Talvez essa lógica Mais aí Adolescente Personagens Que às vezes Manifesta uma coisa E daqui a pouco Toma atitudes Um pouco incoerentes Com a manifestação Que aquela personagem Teve Então assim A parte de personagens Não achei ruim Mas eu achei que falta um pouco Ficou um pouco a desejar Comparada a esses dois escritores Esses dois grandes monstros Ficou um pouco a desejar Sim E olha só a parte da estética Que a gente comentou Sobre estética grotesca Estética clássica E a Kuang Tá na estética grotesca No meu ponto de vista Porque Ela tem todo o conceito De grotesco Tá lá no outro vídeo Mas eu não Vou falar um pouquinho Então grotesco É aquilo que choca É aquilo violento Vai falar de sangue Vísceras Mutilações E você que leu A Guerra da Papoula Vai se lembrar E cenas de Muitas cenas de violência Então tá aqui Na Guerra da Papoula Isso tem também Eu gosto Porque como ela tá Nesse aspecto realista Ela Ela não Eu acho que ela não pode Ela pode fazer o que ela quiser Mas ela Não é legal Ela também Trazer Algo que não Que não tenha Consequências Então Os locais A imponência Todos os adjetivos Que ela coloca E tudo que acontece Esteticamente Com o corpo dos personagens Com os personagens Passa por esse grotesco E sobre o bem e o mal Lá em Tolkien O bem e o mal São bem definidos Lembrando que Não é maniqueísmo Tá Mas aí É assunto lá Que a gente começou No vídeo lá Sobre Martin e Tolkien Então mas aqui Que vai valer pra Quang É o que acontece Com o Martin Eu gosto muito disso Também que é o bem E o mal São relativos Então os personagens Ficam diferentes Primeiro que tem a questão Do amadurecimento Porque como ela escolheu Focar nos Personagens principais Serem muito jovens Até os personagens São mais experientes Não tem tanta Tanta evidência Aqui na história São até as minhas Partes preferidas Tem um mestre aqui Que é o mestre Zhang Que eu gosto Muito dos ensinamentos Dele Ele é um laço Aí com a ancestralidade Mas acaba que Que A gente meio que Tem que acompanhar Essa menina Que é a Rin E por conta disso Eles vão ter que viver Tem essa coisa Do amadurecimento Eles vão errar Bastante O peso Dos erros Tem hora Que a gente sente Tem poucos momentos Que a gente não sente Tanto o peso Dessas falhas De pessoas novas Cometeram assassinatos E tal Agora Isso vai Passeando também Por fenômenos Ligados A você estar Numa guerra Que eu acho Que é muito Complicado Fazer O que O Tolkien Faz Porque Numa guerra A gente não pode Realmente Na guerra E sob essa lógica Mais realista Bebendo de fonte histórica E pensando em caráter É muito Mais fácil Mas não deixa De ser melhor Também A gente Se deparar Com personagens Ambivalentes Não seria muito Coerente Ter personagens Tão definidos Quanto o Tolkien Faz lá Que é outra parada A obra dele Bem, nessa segunda parte Do vídeo Eu quero falar Cinco coisas Que eu mais gostei Na guerra da Papola Que eu gostei muito De entrar Nessa história De ficção Aí Meio que bebe Na fonte Da cultura chinesa O primeiro item Que eu gostei muito É o cenário Alguns cenários Então me chamaram a atenção Como por exemplo A cidade Se negar de que ela vai E que a gente tem aí A autora Ela faz de um jeito Que eu acho brilhante Dela colocar A cidade Sob o ponto de vista De classes Também A forma que ela usa Para descrever Sem ser descritiva Pelas percepções Da Rin Quando chega Nessa cidade E ela escolhe Um jeito Na narrativa dela Também De a gente perceber As duas cidades Uma cidade grande Ela tem muita lógica Da zona rural E da zona urbana E como que a zona urbana Traz essas desigualdades Terríveis Mas não quer dizer também Que a zona rural Seja um mar de rosas Como acontece lá No Hobbit Com o Tolkien Coisa bem dílica E tal No Hobbit não No Senhor Zaner No comecinho A coisa idílica Não tem não Mas mesmo assim A gente percebe Essa diferença Do que a modernização Traz Para esse povo Segundo ponto Eu acho a realidade Brutal de uma guerra Ela é bem colocada aqui Com as suas violências Suas implicações Seus traumas Agora Mas Eu acho Que tem alguns momentos Que eu percebi Que algo Que poderia trazer Um peso maior Nas ações Da personagem Tem hora Que é mencionado Eu acho Legal que ela mencionou isso Para não trazer um heroísmo A um assassinato Por exemplo Na guerra Que vai acontecer Por outro lado Tem momentos Que Ah tá Eu senti isso Mas sei lá Agora estou matando E não estou sentindo E não é tão simples assim Claro que Na medida Que aquelas pessoas Vão matando Vai ficando Mais automático Para elas Mas Eu acho Que É só a forma De desenvolvimento Um pouquinho Eu teria uma crítica No mais Mas eu gosto Como ela coloca Essas consequências O clima de tensão As coisas não vão dando certo Tem um momento aqui Pelo amor de Deus Não vai dar certo Nenhuma coisinha só Eu chamo a atenção Dessa ambivalência aí Porque tem algumas cenas Inclusive Que esses meninos Né? Esses adolescentes Lutando É... E esses soldados Lutando Eles são As vezes descritos As vezes descritos Como algo Bello Economismo Econômico Que é diferente Um pouco aqui Nos Estados Unidos Até, né? Essa lógica de mérito Tá? Muito forte Assim Para... Modelo mental Do que é considerado Legal no livro Que passa muito Pelo mérito Tá? Não vejo isso Como ponto negativo Mas é uma lógica Só para a gente discutir Terceiro ponto Eu vou colocar os símbolos Gente, esse livro É lotado de símbolos Muito legais Eu gosto disso Então a gente tem Ele entra com aquela coisa Dos elementos da natureza Que a gente começou No vídeo de Prometeu Então o fogo É algo muito importante aqui Eu não sei se o fogo Eu ainda preciso Não sei se Quando eu for ler Os próximos livros Ou eu preciso pensar mais Porque o fogo Que teria essa associação Com a tecnologia Com a modernidade Aqui me pareceu uma lógica Não necessariamente Com essa analogia Acho que aqui Está um pouco diferente Então ele trabalha Com os elementos da natureza Fogo, terra, ar, água E o metal Ele trabalha também Dos temas Desses símbolos Com a coisa dos animais Que tem mesmo Acho que isso Lá na China Ele vincula Esses elementos da natureza Com os animais É como se fosse Uma relação Que pode existir Entre nós E os animais Também Em termos de poderes Em termos das lutas marciais Então E a própria cidade A geografia dela Carrega Dessa cidade Que é Nikan Ela carrega Isso Porque você tem A nação Os estados A nação do galo A nação da serpente A nação do cavalo A nação do boi E outro símbolo Interessante Que eu achei É o seguinte Pela jornada Que a escritora Do jeito que a escritora Contou aqui A minha interpretação É que ela trabalha Ela separa O feminino Ela não separa Tá Não é separar Ela coloca aqui As funções de guerra De guerreira Elas precisam Precisa não Elas estariam Em uma certa contradição Com o feminino Tá Biologicamente falando Pra não ter Interpretação complicada Biologicamente falando Vamos pensar Se a mulher menstrua Biologicamente falando Esse corpo Que tá Precisando ter Um treinamento Pra uma guerra Vai passar por esses Conflitos Eu gostei do jeito Que é mostrado aqui Também é um assunto Que eu não sei Como ela vai Eu quero que ela Desenvolva mais na frente Desenvolva assim Fale mais sobre isso Ponto número 4 É o xamanismo Eu nunca li História de ficção Que colocasse a cultura Xamânica Essa coisa dos xamãs Do contato com deuses Aqui é colocado Como Tem a religião No meio Mas é como se A política e a religião Sob o ponto de vista Ancestral Era algo positivo Tá Nesse mundo aqui E O contato com essa Com esses seres Ou seja Quanto mais Ancestral As pessoas E são povos Inclusive São até negligenciados Pelo país Da Rin Que é a Nican Que já tá moderno Então a autora Ela coloca essa coisa De modernidade E de época antiga Desse mundo aqui Que seria uma época E que alguns povos Tinham essa relação Que era com os xamãs Com Uma relação com a natureza E com deuses E utilizando substâncias Tá Substâncias Ervas Né Que aqui é a Tem a papola Então é um tema Até bem espinhoso Porque a gente Vai lembrar Vai ficar aqui Com as drogas Com a maconha Com a cannabis Eu gosto Como a autora Coloca aqui Porque ela Ela coloca Que o uso Até quando se Pretende Entrar em contato Com os deuses O uso Não necessariamente Dessas pessoas Que tem contato Com a natureza Que vão Se conectar Com algo superior Dentro da lógica deles É um uso positivo É uma conexão positiva Pode ser negativo E pra terminar Os pontos positivos O quinto É a questão Do tema Do autocontrole Eu gosto muito Dessa coisa de poder É um tema Que quando entra No público jovem Eu gosto muito Como é desenvolvido Às vezes O tema do poder Porque naturalmente As pessoas Que vão entrar Em contato Com um poder Muito grande É muito fácil Se corromper Então esse Autodesenvolvimento Nessa cultura Aí perto do Pensando Nos xamãs Existe a possibilidade De você se conectar Com deuses Não necessariamente Você ser mais poderoso Do seu ponto de vista Militar Agora Essa conexão Você pode também Se deixar dominar Por ela E deixar Esses deuses Dominar você Então é uma coisa Um pouco ligada Por autocontrole E por maturidade E sabedoria É o uso Da ferramenta Que é importante Ao invés de dizer Que aquela ferramenta Vamos lá Papou lá Droga É ruim ou boa É o uso Que a gente tem que parar Para prestar atenção É como você faz O uso dela E claro que a gente está Aqui numa sociedade Que pessoas Vão fazer o uso De um jeito Que não vai ser legal O uso Destrutivo Existe também O uso Como fuga Que é o que Também acontece Com as drogas Então esse tema É bem legal Aqui nessa história E acho que é isso Acho que a gente Pode terminar A bateria está terminando Tem que terminar Dá uma chance Para a guerra da papola Me conta se você leu E até a próxima vida Tchau Tchau